Uma das coisas que pode acontecer com qualquer pessoa é a situação da gente esquecer a senha do computador ou notebook. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você que veio aprender como resolver essa situação. E isso se torna um pouco mais chato quando a gente tem ali bastante arquivos importantes e não pode formatar o computador. Então nesse vídeo eu vim te ensinar a como recuperar a senha do seu computador sem perder arquivos, sem formatar o seu computador e sem colocar em risco qualquer coisa importante que você tenha lá. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo completo. Para fazer esse procedimento você vai precisar ter acesso a um computador desbloqueado. Pode ser de um parente, de um amigo ou até mesmo em uma lan house mais próxima. O segundo passo que você também vai precisar é de um pendrive. Eu te recomendo um pendrive de no mínimo 4 GB para a gente colocar a ferramenta que vai ajudar a gente a recuperar a senha do nosso computador. Após tudo isso você simplesmente vai acessar o site da PassFab que eu deixei no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. E vamos clicar aqui para experimentar a ferramenta do PassFab for WinKey. Que é a ferramenta que vai auxiliar a gente no processo de alterar ou remover a senha do nosso computador. Então você clica no botão verde, experimente grátis. Após isso automaticamente ele vai começar o download e você simplesmente vai clicar sobre o arquivo. Se o Windows pedir a permissão você simplesmente vai dar a permissão do Windows. Depois você pode fechar o navegador e simplesmente deixar a ferramenta na sua tela. Após isso clique no botão azul e aguarde o processo de instalação ser finalizado. Normalmente é bem rápido. Após finalizar você vai clicar no botão começar. Quando a ferramenta foi executada na sua tela após alguns segundinhos que ela tem de delay para abrir. Você simplesmente observe que aqui abaixo temos um passo a passo. Mas simplesmente você vai vir aqui e clicar no botão começar. Ele simplesmente vai baixar um arquivo que vai ajudar a gente a fazer a recuperação de senha do computador. Então ele avisa aqui o download do PE está concluído. Você simplesmente seleciona o seu pendrive que você conectou ao seu computador. Ele vai aparecer nessa lista. Se você tiver mais de um ele também vai aparecer aqui. Seleciona o pendrive e depois clique em iniciar a gravar. O idioma está trocado então é normal ele ter essa confusão de escrita. Então você vem aqui e clica em continuar. E ele automaticamente vai fazer a criação do seu pendrive portátil. Isso basicamente é uma ferramenta que vai funcionar no seu computador através do boot. E você vai conseguir recuperar a senha do seu PC. Então aqui ele pede para a gente aguardar alguns segundos. Vamos deixar a ferramenta finalizar o procedimento. E quando ela finaliza basicamente ele fala aqui que tudo foi concluído com sucesso. Inclusive ele ensina um passo a passo aqui para a gente. Então observe que você tem que conectar o pendrive no computador ou notebook que está bloqueado. E depois acessar o menu de boot. Então bora lá para o notebook que eu vou mostrar para vocês na prática. Bom pessoal eu fiz o procedimento aqui no meu computador principal. E o notebook que está bloqueado aqui com senha é esse. Eu vou retirar aqui o pendrive do computador principal. E simplesmente você vai fazer a conexão no notebook em qualquer entrada USB. Faz a conexão. Ele pode estar na tela bloqueado mesmo. Não tem problema. Faz a conexão do pendrive. Depois que você fez a conexão do pendrive. Aqui no seu Windows. No seu computador. Você vai clicar no botão de desligar no canto. E vai clicar em reiniciar. Feito isso você vai pressionar a tecla para entrar no menu de boot do seu computador. Normalmente é F8, F11 ou F12. No meu caso é F12. Você tem que ficar clicando sobre ela assim que o computador reiniciar. Ele apagou a tela. Você já aperta na tecla. Apareceu a logo aqui. Ele já vai te mandar para o menu de boot. Então aqui nessa tela. Observe que ele já reconheceu ali abaixo o meu pendrive. USB. Kingston Data Travel. Que é o nome desse pendrive aqui. Então com a seta do teclado. Você vai clicando até embaixo. Até selecionar o pendrive. Depois você vai dar enter. Feito isso. Ele vai aparecer para você essa ferramenta aqui. Você simplesmente vai selecionar enter. Ou ele vai fazer isso de forma automática para você. Ele vai começar a fazer o carregamento completo da ferramenta. E vai inicializar o Windows portátil. Que está nesse pendrive. É uma ferramenta que já vem configurada com o Windows. Então ela está rodando de forma nativa diretamente do pendrive. Observe que ele está avisando que está configurando. A gente tem que aguardar alguns instantes. E pronto. Depois que ele carrega. Ele já mostra aqui para a gente qual Windows está nesse computador. Tá bom? Então ele localizou aqui o Windows 11. A versão do Windows. O tamanho etc. Você vai localizar o botão próximo aqui abaixo. E aqui pessoal. Você vai localizar o seu usuário. No meu caso. Eu tenho dois usuários. Usuário administrador. E usuário xerife. Que é o que está com a senha. O que eu esqueci a senha no caso. O seu vai estar com o seu nome. Você localiza seu nome. Seleciona ele. Verifique se a bolinha ficou aqui. Se ficou beleza. Observe que abaixo. A gente tem aqui. Remover a senha da conta. Redefinir a senha da conta. Excluir a conta. Criar uma nova conta. Ignorar a senha. Descartável. Então no meu caso. Como eu quero remover essa senha. Eu simplesmente venho aqui. Remover a senha da conta. E clico aqui em próximo. Feito isso. Ele vai dar a mensagem. Removendo a senha da conta. Tá? Ele dá a porcentagem aqui. É bem rapidinho. Automaticamente depois. Você pode clicar aqui. Para reiniciar o computador. Tá bom? Clica aí. Ele vai reiniciar o computador. Assim que a tela esclarecer. Você pode remover o seu pendrive. Pois não precisa mais utilizar ele. E agora. Bora aguardar voltar aqui. Para você ver que realmente agora. Ele vai voltar sem senha. Tá bom? Então ó. Está aparecendo aqui. A logo do notebook. Da marca dele. Etc. E o Windows. Já está carregando ali normalmente. Tá bom? Então bora lá. Ele vai mandar a gente diretamente. Para a tela do Windows. Se ele aparecer qualquer coisa. Pessoal. Qualquer mensagem na frente. Tá? Aqui por exemplo. É só você dar ok. Ou dar enter. Várias vezes que vai passar direto. Tá? Eu já fiz esse procedimento. Umas duas vezes nesse notebook. Tá? Uma para testar a ferramenta. E essa segunda aqui com vocês. Então vocês observam que realmente ela funciona. Estou fazendo em tempo real. Tranquilo? Então é basicamente isso pessoal. Deixe seu gostei nesse vídeo. Se inscreva. Se inscreva no canal. Para não perder conteúdo interessante como esse. E eu vejo vocês em um próximo vídeo.